E aí, gente, Daniel Sherman falando aqui, eu quero apresentar a vocês resultados dos meus cursos de guitarra através do meu aluno João. Ele me mandou uma série de vídeos tocando e ele é meu aluno dos cursos de Caged, Pentatônica e Triades. E ele está descobrindo muita coisa sozinho, na verdade, com a minha ajuda, graças a Deus, é uma honra. E eu tenho uma satisfação enorme de poder mostrar para vocês resultados. É o que eu sempre falo, um curso, um professor, uma didática, ela tem que apresentar resultados. Sem resultados, de nada vale. Então, vai aqui um pouquinho do que vocês podem aprender comigo através de qualquer um dos meus cursos. Então, João, mostra aí para eles como é que faz. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Abertura